Bom dia, meus amores! Hoje vocês terão aula, né? E uma aula bem diferente, né? Pois é uma aula virtual. Olha como vocês estão importantes! Então, meus amores, hoje nós falaremos sobre os sentidos, certo? Mas antes de começarmos a nossa aula, a tia vai falar um pouquinho sobre o nosso calendário. Vocês sabem que dia é hoje? Sabem a data de hoje? Hoje é dia 11 de maio, né? Então, é uma segunda-feira e segunda-feira é dia de estudar. Então, meus amores, a tia vai fazer uma pergunta para vocês, né? E para vocês responderem, vocês vão ter que olhar, dar uma olhadinha aí na janela ou na porta. Então, vamos lá? A tia vai perguntar como está o dia hoje, né? Será como está o dia? Só um momentinho. O dia hoje está de sol, ensolarado ou de chuva? Vamos lá? Vocês vão dar essa resposta a essa resposta à mamãe ou ao papai que está aí do seu lado, certo? Vocês vão olhar pela janela e vão dar essa resposta. Se for de sol, ó, que dia lindo! E se for de chuva, também é lindo, né? Aquele friozinho gostoso. Então, vamos cantar uma musiquinha? Vamos lá! Chama a mamãe, chama o papai, vamos cantar todo mundo junto. Vamos lá? Bom dia, coleguinhas, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinhas, como vai? Quem vai ser o seu coleguinha hoje? A mamãe e o papai ou os irmãozinhos, chama todo mundo para assistir. Mas vamos dar um bom dia à professora? Vocês lembram o meu nome? Tia Darley. Então, vamos lá! Bom dia, tia Darley, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, tia Darley, como vai? Bom dia! Acorda aí, meus amores! E vamos dar início à nossa aula de hoje. Como a tia já falou, hoje nós falaremos sobre os sentidos. Vocês sabem o que é o sentido e para que serve cada órgão do sentido? A tia vai explicar direitinho. Para isso, eu vou convidar aqui conosco um amiguinho. Esse aqui. Querem saber o nome dele? Esse é o nosso amiguinho Davi. Oi, crianças! O Davi hoje está muito feliz, certo? E ele veio aqui conversar com vocês, certo? Mostrar um pouquinho sobre o que é os órgão do sentido. Olha só! Nós temos a visão. A visão, que é, ó, os olhos, certo? Temos também a audição, que é o nosso ouvido, certo? O olfato, que é o narizinho. O paladar, que é a boquinha. E o tato, que é as nossas mãozinhas e a nossa pele, certo? Então, meus amores, vamos descobrir para que serve cada órgão do sentido. Olha, Davi, a criançada gostou muito de estar aqui com você. Agora, o Davi também quer assistir essa aula. Vamos lá. A tia também trouxe. Ah, o Davi disse que quer ficar mais um pouquinho aqui com a gente. Então, vamos lá. Ele quer cantar uma musiquinha e vocês em casa vão cantar junto com ele e com a tia Darley. Vamos lá? Eu conheço um jacaré que gosta de comer, esconda seus olhinhos. Vamos esconder os olhinhos. Se não, o jacaré come seus olhinhos e o dedão do pé. Mas eu conheço um jacaré que gosta de comer, esconda sua boquinha. Se não, o jacaré come sua boquinha e o dedão do pé. Mas eu conheço um jacaré que gosta de comer, esconda seu narizinho. Todo mundo, esconde a orelhinho e o dedão do pé. É, mas que jacaré danado, ele quer comer logo os nossos órgãos dos sentidos? Não pode, porque se ele comer os nossos olhos, como nós vamos ver as coisas? E o nosso narizinho, então? Como vamos sentir o cheiro da comidinha que a mamãe está fazendo? E a nossa boquinha, né? Como nós vamos sentir o gosto e comer? Então, esse jacaré, ele está muito malvado. Vamos esconder mesmo, minhas crianças. Olha só, vamos dar tchau para a Davi. Ó, todo mundo dando tchau a Davi. Mas a nossa aula ainda não acabou. A tia trouxe aqui a explicação de cada órgão do sentido, certo? Eu tenho aqui o olfato, que é o nosso narizinho. Narizinho, certo? Todo mundo topando no narizinho. Então, para que serve esse órgão do sentido? Eu tenho aqui, ó, as figuras. Para sentirmos o cheiro do pé, perfume, da comidinha e também, ó, aquele cheiro que não é bom, né? Que não tem, ó, um cheirinho bom, né? O fedor do lixo. Então, nosso narizinho, ele serve para tudo isso. Tá vendo como ele é importante? Temos também o tato. Olha aqui, a criancinha mostrando. Mostrem também. Isso, né? Que serve, ó, para nós pegarmos as coisas, né? De repente, aqui eu tenho uma plantinha. De repente, eu topo minha mão nessa plantinha, que ela é um cacto cheio de espinho. Eu vou sentir, vai doer, não é? Então, ó, então esse aqui é o tato. Temos também a visão, a visão, que é os nossos olhos. E para que servem os nossos olhos, né? Para ver as coisas, para ler. Então, ele é muito importante. Temos também a nossa audição, que são os nossos ouvidos, que servem para ouvir. Ouve música, ouvir as pessoas falando. Então, ele também é muito importante. E temos também o paladar, que é a nossa boca, né? E a nossa língua, ó. Com o paladar, nós vamos sentir o sabor dos alimentos. Vocês sabem o que é isso aqui? Um sorvete. Hum, eu sei que vocês gostam de sorvete. Temos aqui biscoito, o sal, aquela comida salgada, hein? Hum, não dá para comer. Então, quem vai avisar isso para a gente é o nosso paladar. Então, fiquem ligadinhos. Agora, chama o papai, chama a mamãe e preste atenção, que agora vai um recadinho para eles. Certo? Queridos papais, queridas mamães, eu vou propor para vocês, certo? Um momento com os filhos de vocês. Para vocês estarem repassando o conteúdo de hoje, né? Que nós abordamos hoje, juntinho com os filhos de vocês. E deixo aí três perguntinhas, certo? Vocês vão fazer para os seus filhos, né? Então, olha só as perguntas. Para que serve o paladar? Vocês vão lá, dá? Falar para os seus filhos, para eles darem a resposta. Com que órgão do sentido nós conseguimos sentir o cheiro? Hum. Cada órgão tem uma função. Vamos relembrar o que a professora falou? E aí eu peço a colaboração de vocês para estar incentivando os seus filhos, certo? Vou repetir a primeira perguntinha. Para que serve o paladar? Vocês lembram que é o paladar? Que é a nossa boca, né? Para que serve? Segunda perguntinha. Com que órgão do sentido nós conseguimos sentir o cheiro das coisas? E a terceira perguntinha. Cada órgão tem uma função, né? Então, vamos relembrar o que a professora falou? Vamos relembrar a aula de hoje? Hoje, conto com vocês, certo? Meus amores, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A tia está muito feliz de poder estar aqui, né? Passando um pouquinho para vocês de conhecimento, de aprendizado. E para vocês irem relembrando o que vocês já viram na escola com a tia de vocês. Certo? Então, amanhã estarei de volta e quero todo mundo ligadinho novamente. Um beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto